Muitas pessoas têm dificuldade em achar a saída de um guieiro para achar o lugar de uma comieira no centro de um telhado desse, esse telhadinho aqui vai ser quatro águas, certo? E vai ser aéreo, não vai ter ponta-leite no meio, nem nada não, certo? Vai ser tudo escorado nos guieiros, entendeu? E aí a gente vai te mostrar para vocês como vocês acharem o ponto, para vocês poderem achar o lugar da comieira, entendeu? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a frente do telhado, que esse telhado aqui tem R$ 3,97, por fora da madeira, por sete em meio na lateral, certo? Vai dar uma comieira de três metros e vinte mais ou menos, entendeu? Aí o seguinte, aí vamos passar para vocês aqui como vocês acharem o ponto da comieira, para vocês acharem a finalização do guieiro. Essa peça aqui, ó, esse lado aqui, ó, ele tem R$ 3,97, aí você vai dividir no meio, vai dividir no meio, ele vai dar R$ 1,98,5, por sete, que vai dar a medida aqui no meio dele, aí você vai riscar ali que vai partir a comieira para lá dele, certo? Agora, para você achar o ponto lá do guieiro, onde a comieira vai parar, para começar a comieira, essa medida dividida no meio de R$ 1,97, aqui, você vai trazer ela para aqui, ó, você vai trazer ela para aqui, aí aqui ela vai dar R$ 1,97, R$ 1,97, R$ 1,97, R$ 1,97,5, esse aí é o início da comieira, que é a finalização do espigão em cima, lá do, com o espigão e a comieira, aí você puxando, dividindo ela ali, puxando ela aqui, você só correr a linha e fazer o mesmo ponto do lado de lá, e sortar a linha, sortar o plumo, você vai achar o ponto da comieira, do lado de lá faz o mesmo, também do lado de lá para cá, aí você vai achar o comprimento da comieira, para poder você também sortar as partes de lá, que é o guieiro, também da parte de lá, entendeu? Você fazendo isso, vai estar as quatro águas desse telhado, ela vai estar toda igual, tanto a caída na parte maior, quanto na parte do espigão, já que é a parte da frente, a parte do fundo, entendeu? Aí acompanha a gente aí, que a gente vai continuar explicando para vocês a finalização disso aí. Olha galera, é isso aqui que eu estava explicando para vocês, eu vou acabar de passar o dado aqui do guieiro para chegar na comieira. Como vocês podem ver na anterior, é o seguinte, a gente puxou lá, dividiu aquela parte, passou ela para aqui, daqui só para a gente achar como ia. Agora, aqui lá deu 1,97, aqui também a gente puxou 1,97, mas é nivelado, certo? É como vocês podem ver, a linha está aqui. A linha está aqui, está vendo? Aí é o seguinte, desse ponto que está aqui, esse é o ponto nivelado da obra, e você precisa achar aproximação para onde vocês vão colocar o guieiro. Agora, para o guieiro, está... Aí agora, com a comieira no lugar, aí vocês vão achar com precisão a medida exata. Aí vocês vão vir aqui, no ponto de esquadra, no mesmo ponto que vocês puxou 1, que puxou a medida de lá, que é a divisão da parte mais estreita, aí vocês trazem aqui, aqui, por exemplo, está dando 2,10,5. Certo? Vem e confere lá de cá, também no mesmo ponto. 2,10,5. Aí vocês voltam no meio, de onde partiu o meio da parte da frente, e puxam na comieira também. 2,10,5. Certo? Que vai dar aqui, ó. 2,10,5. Aí, o que acontece? Essa medida daqui e a dali, ela tem que dar ali, ó. Certo? Então é onde vocês acharam o ponto da... da comieira para chegar o guieiro. Agora, o guieiro vem de lá, ele vai vir com essa parte daqui, ó. Esse ponto de risco aqui, ele vai dar no meio e certo a peça. Quando vocês fecharem ele aqui, ele vai dar no meio. Certo? Aí... Fazendo isso, a inclinação aqui, e a daqui, e a de cá, vai estar igualzinha. Não vai ter uma diferente da outra. Certo? E aí, sucessivamente, você segue para o outro lado, fazendo o mesmo esquema. Entendeu? É onde vem a aproximação, as quatro águas iguais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.